Então, no tempo que alguns estão em crise, já começando, já sem trabalho, ou já em casa sem fazer nada, a galera que já está trabalhando com computação em nuvem está cada vez com mais serviço. Então, a computação em nuvem, ela te possibilita isso aí de uma forma gigantesca, né? Então, a galera está migrando estações de trabalho, servidores, tudo para a nuvem, para a galera poder trabalhar home office nesse período. Então, esses caras, o que eles fizeram? Eles já viram, na crise, nesse problema que a gente tem passando, eles já viram como tirar um proveito disso. Então, eu percebo que a computação em nuvem, ela ajuda muito nessa situação. Opa, seja muito bem-vindo a mais um podcast Bora Pra Cloud. E aqui, nesse podcast, a gente fala tudo o que você precisa saber para iniciar seus projetos em nuvem e ter um ambiente de TI com mais disponibilidade, mais segurança. E hoje, excepcionalmente, nós vamos falar um assunto um pouco mais abrangente, que é como o profissional de TI vai superar essa crise. Meu nome é Sandro Rodrigues. E o meu é Leandro Porcíncula. É isso aí, Leandro. Então, hoje, cara, vamos falar uma coisa um pouco mais abrangente, que tem muito a ver com o momento que a gente está. e até é um assunto mais sério, né? É um assunto que a gente precisa falar com... conversar com bastante responsabilidade. E aí, inclusive, isso aí já vem do nosso cenário hoje, né? Que a gente já está gravando esse podcast separados. Separados e com a empresa toda em home office. Eu na minha casa, eu lembro da dele. E a galera que está assistindo no YouTube já percebeu isso, né? Pô, cara, mas a questão é a seguinte. Muita gente pode pensar assim... Cara, como assim crise? Mas que crise? Não tem crise nenhuma. É só um vírus e a galera está em quarentena. Né? Grande lance que vem aí junto com isso, né? É, então, que é uma coisa que muita gente não está falando, cara. O pessoal está falando, ah, cuida aí e tal, para diminuir a contaminação. Então, eu concordo, tá? Está certo, está certo, na minha opinião. Eu acho que tem que fazer isso mesmo. Até porque, senão, o nosso sistema de saúde não dá conta. Mas a questão é, e depois disso? Depois disso vai acontecer o quê? Porque, ó, se tu olhar, cara, tem empresa parada, velho. Tem empresa parada já há uma semana. Aqui em Florianópolis mesmo? Há quanto tempo já? Quase duas semanas. Não, a gente está indo para o sexto dia, né? Sexto dia, tá. Sexto dia. E a gente nem sabe quando que isso vai terminar, porque o forte ainda da contaminação nem aconteceu. Então, tem empresa que está parada. Tem um amigo meu, cara, que ele tem uma escola de inglês, e ele colocou lá no grupo, no grupo de remo que a gente participa, ele falou, cara, vou sair do grupo, vou ter que me dedicar aqui para ver o que eu vou fazer com a minha empresa, porque está ruim a situação. Só que o negócio dele é todo offline, né? E ele está com medo que a empresa quebre. Então, o que vai acontecer é, ele está seis dias parado, e olha qual a situação que ele já está. Agora, imagina ficar um mês, ficar dois meses, porque as contas vêm igual. As contas vêm, e só que o faturamento não entra. É, e isso vai ser muito difícil para as empresas, depois disso, se sustentarem, né? O governo está tentando várias... A gente vê o governo tentar várias medidas para ver se as empresas conseguem se sustentar depois de passar todo esse problema que está vindo. A gente sabe que ele vai vir, vai, como tu falou, causar um colapso na saúde. Várias pessoas vão ter problema de saúde, muitas pessoas vão morrer, mas depois que tudo isso passar, como vai ficar o nosso mercado? Tem previsões de que vai ser uma crise das maiores. Aí, assim, a gente vai conectar isso com o nosso setor de TI, daqui a pouco, só para a galera que está ouvindo. A gente está contextualizando aqui, para quem não pensou ainda por esse lado, a gente está colocando a nossa opinião com relação a isso, com relação ao que está por vir. Porque o que acontece? Um momento que uma empresa para, o que ela vai fazer? Ela vai priorizar pagar as contas, ela vai priorizar não ficar devendo, depois que tudo isso terminar, e aí ela vai ter que fazer escolhas. O empreendedor vai ter que fazer escolhas. Vai ter que escolher, cara, quem que eu mantenho o empregado? Essa medida provisória que tu falou aí, do governo, inclusive, autoriza a parar, a suspender o contrato de trabalho por quatro meses, não sei se isso aí já está aprovado ainda, mas tem alguma coisa com relação a isso. Aí a questão é, quem vai ser suspenso? Por quê? Aí tu pensa, porra, mas o TI é um trabalho, é uma profissão que é de certa forma essencial, porque, por exemplo, um hospital não funciona direito se não tem uma tecnologia por trás. Então é de certa forma essencial, mas às vezes o cara é profissional de TI, mas a mulher dele não é, trabalha em outra coisa, e ela foi demitida, e ele tem que sustentar tudo. Inclusive, mesmo a TI sendo um essencial, como tu falou, tu pega aí algumas indústrias que vão diminuir a sua capacidade de produção, empresas que vão diminuir a sua capacidade de produção, vão demitir as pessoas, e com isso acaba reduzindo também o trabalho do TI, o que acaba, de certa forma, atingindo também o nosso mercado, atingindo também os profissionais de TI, porque as empresas começam a querer enxugar, e acaba sobrando para todo mundo. Às vezes você pensa, o cara é prestador de serviço, mas empresas vão quebrar, e às vezes a empresa que tu atende pode ser uma das empresas que quebrem, nichos de negócios vão sofrer grandes impactos, e aí você tem uma aplicação que serve para um nicho de mercado, que pode ser impactada, e aí pode ser que não seja tão essencial assim. Então vai acabar impactando, de certa forma, todos os setores. Sim, sim, com certeza. E aí a grande questão que fica, como que esse profissional de TI vai passar por essa parte? Porque assim, cara, eu acredito que tem três tipos de pessoas. Pode ter mais, mas eu poderia destacar os três perfis de pessoas que vão passar por esse momento de encarar de uma forma ou de outra. E um desses perfis, eu acho que é aquele cara que vai se apavorar, que vai travar. O cara vai travar, e meu, o que eu faço? E aí vai começar a colocar a culpa. Cara, o governo não deveria ter parado tudo. Sabe? Vai querer negar a situação. O cara vai querer negar a situação, e vai ficar travado, e o tempo vai passar, e depois que voltar, vai saber como é que ele vai estar. Porque vai voltar, cara, quando voltar, o que vai acontecer? Fala aí, Fábio. É, não, porque isso aí, o cara acaba entrando em pânico, né? E quando tu entra em pânico, tu não consegue nem enxergar a realidade do que está acontecendo. Hoje a gente está tendo uma chuva de notícias aí, umas tentando, uns dizem que é mentira o que a mídia conta, e aí tentam apavorar, outros falam que é aquilo ali. Então a gente está tendo uma enxurrada de notícias. Se a gente ficar indo atrás disso aí, o cara acaba realmente ficando apavorado com a situação e não sabe mais o que fazer, né? Então vai, tem muitas pessoas, eu acho que esse é um grupo grande de pessoas que vai ficar apavorada nesse sentido. É, e se o cara ficar apavorado? É, porque o que vai acontecer depois? Depois que passar isso? É fato que as empresas que conseguiram sobreviver a esse momento, elas vão entrar, cara, para quê? Elas vão querer se reerguer. E para se reerguer, o que esses caras vão fazer? Eles vão começar a cortar custo. Começar a cortar custo. E cortar custo, além de outras coisas, também é demissão de pessoal. Vai ficar o cara mais essencial. E eu penso o seguinte, ou você é um custo, ou você é o cara foda responsável por ajudar essas empresas a reduzir custo. Porque se você é um custo, você é um palito lá dentro. Porque um salário aí, sei lá, 10 mil, 20 mil reais, para uma empresa que fatura milhões, cara, é um palito. Agora, se você é um salário de 20, 10, 20 mil, e consegue ajudar essa empresa a economizar 100, 200, você é uma peça fundamental. Então, a questão é, você vai ser uma peça fundamental ou tu vai ser um custo a mais para ser descartado? Então, eu tenho o cara que, na minha visão, o cara que vai ficar travado, que não vai fazer nada, que vai ficar vai ficar culpando o governo por ter tomado essas medidas, por ter acabado com tudo, detonado o mercado. E tem o cara também que é o cara que vai ficar negando as coisas. Não, isso não acontece, o cara que vai fugir da situação. Cara, isso aí é mentira. Bobear esse cara para ter caminhando na rua. Caminhando na rua. Esse aí é o cara que está na rua, que está na praia, que está no parque, que acha que não é só uma gripe, que nada vai acontecer e que daqui a pouco passa, as pessoas vão esquecer e vão voltar tudo a ser como era antes. Tem muita gente que acredita nisso. Talvez para ele seja só isso, talvez para ele aconteça isso, com as pessoas que estão na volta dele aconteça isso e talvez o vírus em si para ele passe como uma coisa despercebida. Só que o problema é o depois, com esse cenário que a gente está comentando aqui, o problema é depois. Aí esse cara que está negando, que acha que não vai acontecer nada, tal, 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 ele vai chegar depois num mercado que está em corte de custo. São empresas que estão tomando medidas drásticas para conseguir sobreviver no mercado. Porque se essas empresas conseguirem viver nesse momento, elas vão ter que, vão ter que, vai acontecer o quê? Vai acontecer uma briga por preço depois. Todo mundo vai começar a vender coisa por preço mais baixo. E se o cara, por exemplo, é prestador de serviço e o seu concorrente está lá vendendo serviço pela metade do preço, será que você vai conseguir? Vai ter bala na agulha para brigar da mesma forma? Ou se o cara é funcionário? Isso aí já é uma coisa que acontece nessa área de TI. Bastante, a gente vê o primo fazendo as coisas e isso é uma coisa que vai aumentar mais depois dessa crise. Porque as pessoas vão jogar o preço lá embaixo para conseguir fechar negócio. e aí o cara vai acabar tendo que para tentar concorrer, para tentar continuar conseguindo clientes, entrar na mesma vibe ali de baixar preço. Só que aí tu vai ter que estar numa empresa, tu que já tem tua empresa, já tem teus compromissos ali, teus custos, vai ter que concorrer com o cara lá que está prestando o mesmo serviço que tu com preço menos da metade do que tu cobra. É, e muita gente não consegue sobreviver com preço tão baixo. Então, aí tem esses dois caras, tem o cara que vai fugir da situação, tem o cara que vai travar, que fica paralisado, e tem o cara que vai encarar o problema de frente. Porque vai ser um problema. A gente está aqui procurando visualizar alguma coisa que todos os fatos, todos os acontecimentos mostram que vai acontecer, que é esse problema dessa crise que vai ter. Aí, o fato é que a gente precisa encarar isso de frente, cara. Encarar de frente. Quem é profissional de TI precisa encarar a situação de frente. E eu, cara, eu realmente acredito que numa crise como essa, numa situação complicada, numa situação difícil, tem muita oportunidade. Cara, assim, eu não quero dizer a nossa, tirar proveito da situação, mas é, pegar a situação, ver o lado dela que você pode aproveitar pra não morrer. O lado na situação ruim que você pode usar em seu benefício pra quando a coisa retornar, pra quando a vida voltar ao normal. O não morrer no sentido que você fala é o cara não sucumbir, né? Não, não é o morrer literalmente, é o não morrer no mercado. A gente tá falando de mercado, né? Então, o não morrer literalmente eu deixo pros médicos falarem, porque eu não sei. Mas, então, o que acontece? E o fato é que a gente precisa encarar isso de frente. e uma forma na minha visão de fazer isso, cara, de ter essa situação, usar a parte, a parte, enxergar a parte positiva dessa situação, é justamente entender como as empresas vão se comportar depois que isso acontecer, depois que isso passar. Qual vai ser o comportamento das empresas? O que que os caras vão fazer? eles vão começar a querer reduzir custo. E o profissional de TI, cara, é uma peça chave pra isso. O profissional de TI é chave pra ajudar empresas a reduzir custo. Mas tem que ser aquele cara que tá conectado com o negócio, né? Não é o nerd que só pensa em aplicação, só pensa no sistema. É o cara que tá conectado com o negócio em si e percebe, meu, olha só, como que eu posso ajudar essa empresa, ou seja, a minha, empresa que eu trabalho, ou seja, meus clientes, como eu posso ajudar esses caras a reduzir custo? E a gente percebe muito essas, esse recurso de redução de custo na computação em nuvem. Porque assim, só pelo fato de tu conseguir fazer um trabalho mais rápido, isso é redução de custo, cara. Porque a equipe, ó, várias pessoas até alunos nossos falam que, cara, eu consegui fazer hoje, hoje eu consigo fazer em 30 minutos que eu levava o dia inteiro pra fazer. Imagina uma equipe, a tua equipe, fazendo em 30 minutos o que ela levava um dia pra fazer. Aí, o que que vai acontecer? Quem é o cara que vai ser demitido? É o cara que leva um dia pra fazer ou é o cara que faz aquilo que levava um dia e ele faz hoje em 30 minutos. Entendeu? Então, a questão é, encarar o problema de frente, na minha visão, é estar preparado pro que vai acontecer depois. E o estar preparado é ter habilidades que te conectem com isso, que te ajudem a tomar essas ações depois. O que que tu acha, Leandro? É, cara, eu, inclusive, essa semana aí que começou a quarentena, tentei falar com alguns alunos pra gente gravar algum vídeo, algum podcast pra ver soluções pra galera fazer em nuvem. Cara, e a galera tá tudo na correria, porque eles estão, quem não tinha migrado ainda, os clientes, estão migrando todo mundo pra nuvem pra galera poder trabalhar home office. Então, no tempo que alguns estão em crise já começando, já sem trabalho ou já em casa sem fazer nada, a galera que já tá trabalhando com computação em nuvem tá cada vez com mais serviço. Até recebi também de pessoas vagas aí de emprego pra galera já começar a trabalhar home office mesmo. Então, a computação em nuvem ela te possibilita isso aí de uma forma gigantesca, né? Então, a galera tá migrando estações de trabalho, servidores, tudo pra nuvem pra galera poder trabalhar home office nesse período. Esses caras, o que eles fizeram? Eles já viram na crise, nesse problema que a gente tem passando, eles já viram como tirar um proveito disso. Então, eu percebo que a computação em nuvem ela ajuda muito nessa situação. É, traz oportunidades, né? E a questão é se a pessoa vai perceber essa oportunidade e só se percebe a oportunidade se tu encarar o problema de frente, né? Ou tu vai perceber a oportunidade ou tu vai reclamar da crise. Vai reclamar que ficou desempregado, né? Só que vai ter muita gente que vai fazer o quê? Vai ficar agora vendo Netflix, achando que tá de férias durante essa quarentena. Aí vai chegar depois, quando isso acontecer, quando a vida voltar ao normal, que não vai ser normal, né? Nunca vai voltar ao que era antes, já mudou, mas então, quando as coisas voltarem, as empresas voltarem a funcionar, aí o cara vai perceber que, meu, podia ter usado esse tempo pra aprender novas coisas, pra adquirir novas habilidades, pra me capacitar. Só que aí, de certa forma, vai ser tarde, porque ele vai ter que correr atrás e aí, sem emprego, vai se capacitar como? Entendeu? Então, cara, quem já tá nesse movimento de migração pra nuvem já conseguiu aplicar e tava enrolando pra aplicar, né? Muita gente já tava nesse movimento e tal, mas tava enrolando pra aplicar, tava depois o migro, agora tá sendo obrigado. Tá sendo obrigado a migrar e, assim, eles têm que agradecer que eles sabem fazer isso. O problema é o cara que não sabe, mas tudo bem, não sabe, mas ainda dá tempo do cara se capacitar, ainda dá tempo de aprender e, então, assim, a minha sugestão, cara, é usar esse tempo, esse tempo que você vai estar em casa pra melhorar, pra voltar da crise, eu tô falando em crise porque, assim, ah, é sensacionalismo? Não, vai ter crise, vai ter crise econômica, isso é fato, é só dar uma pesquisada aí, você vai ver, analisa os fatos, você vai ver que vai ter crise. E aí, tu voltar da crise mais forte do que você estava antes, porque tem gente que não vai, tem gente que vai voltar pior, e aí, vai entrar a tua capacidade de concorrência, tua capacidade de trazer resultado pras empresas que vai ser o quê? Redução de custo, basicamente, cara, e quando eu falo redução de custo, só pra quem, desculpa, quando eu falo redução de custo, é tudo o que envolve essa redução de custo, é todo o ecossistema de redução de custo, que é, inclusive, melhorar a performance de equipe é redução de custo, concorda? Com certeza. Melhorar a alta disponibilidade de um negócio, de um software, é redução de custo, porque menos você vai ter que ficar lá apagando incêndio e trabalhando em incidente, porque o negócio não vai dar incidente, tá em alta disponibilidade. Então, tudo isso é redução de custo, não é só, aí quando fala redução de custo, o cara pensa, ah, mas na nuvem não reduz custo, é mais caro, meu, abre a mente, porque a gente não tá falando só do billing, do quanto tu vai pagar por mês, tá falando no todo, uma equipe que faz em 30 minutos o que levava um dia pra fazer, velho, é uma puta redução de custo. Se o cara tinha uma equipe de 10 pessoas, pode reduzir pra 5. E aí, a pergunta é, você quer ser os 5 que vai sair ou quer ser os 5 que vão ficar? Cara, isso aí de redução de custos, que a galera pensa que, ah, na nuvem aumenta o custo, normalmente isso aí acontece porque o cara tá usando a nuvem do jeito errado, né? Não tá usando os benefícios que a computação em nuvem tem. duas coisas que tu falou agora aí, que são as que eu mais vejo, que as pessoas impedem de se capacitar, uma das coisas que a galera fala é tempo, tá? Ah, não tem tempo pra me capacitar. Agora, nesse período, tem muito tempo, então vai ficar muito mais fácil de se capacitar. outra, é o cara que fala, não, mas a computação em nuvem vai aumentar o meu custo, vai ficar caro. E esses caras que falam isso, normalmente o cara fala isso aí porque ele não conhece realmente a computação em nuvem, não sabe como tirar o melhor proveito da nuvem. Então, muita gente, a galera me manda aí direct no Instagram, direto assim, ah, Leandro, qual o serviço, como que eu faço pra reduzir o custo usando a computação em nuvem, usando o tal serviço? Ah, eu fiz um levantamento, mas vai ficar muito caro. E sempre que eu pego esses levantamentos, o cara tá comparando o preço de servidor com o preço de servidor em nuvem. E esse é o maior erro que eu vejo a galera fazer, porque o cara tá, nesse momento, ele tá usando a computação em nuvem no jeito errado. A computação em nuvem não é usar servidor em nuvem. Então, isso aí é uma das coisas que impede a galera de se capacitar, achar que a nuvem vai ficar mais cara. Tem muita gente, quando tu falou isso, que pensa assim, ah, não, mas ele tá dizendo que eu vou ajudar a reduzir o custo com a nuvem como? Se a nuvem é em dólar, o dólar vai estar lá em cima e a nuvem é tudo mais cara. Cara, é usar a nuvem do jeito certo. É só tu saber quais serviços utilizar, não compara, jamais compara com o servidor que tu usa ou se tu usa um servidor virtual mesmo, um VPS, jamais compara isso com uma configuração de servidor em nuvem. Isso tá totalmente errado, não faz isso de jeito nenhum. Então, essa aí é uma dica que eu dou pra galera que acha que a nuvem é cara porque normalmente faz isso. Então, não compara, é outra realidade, é uma coisa que você não conhece, é um mundo que você não conhece, então, não é usando dessa maneira. E a outra é isso que tu falou, cara, tempo agora. É pegar esse tempo, ao invés de ficar sentado vendo Netflix, ver todas as séries que existem no Netflix, no Prime, ou seja no que for, usa esse tempo pra ficar com a sua família, é claro, mas também pra se capacitar. Eu acho que a gente pode tirar de melhor de tudo isso aí, é se capacitar pra depois que tudo isso acabar, você vai ter adquirido aí novas habilidades, vai saber fazer coisas que antes você não sabia e com isso vai conseguir aproveitar as oportunidades que o mercado vai disponibilizar aí, que vão ser mais, é claro, você vai ver que o mercado vai ficar mais enxuto e aí só vão contratar realmente e só vai ter chance nesse mercado as empresas ou as pessoas que realmente tiverem capacidade de fazer as coisas. Então, uma dica que eu dou, essas duas dicas aí, que eu acho que é o principal que a gente pode tirar de todo esse movimento aí, tanto dessa quarentena e depois pra passar pela crise financeira que vai vir no mundo inteiro. Eu acho que esses aí são os dois nichos, até porque hoje as maiores empresas do mundo são as empresas de tecnologia e eu acho que é nisso aí que a gente tem que investir. Show de bola, cara. Meu, então, da minha parte é isso, eu acho que na minha visão, então, a dica que fica é, cara, quer ser a fatia que vai ser considerada custo e vai ser dispensado ou tu quer fazer parte da fatia que vai ajudar essas empresas a se reerguerem. E aí, obviamente, essa ajuda a gente considera redução de custos, aumento de performance de equipe e tal, tudo que o TI pode ajudar quando está conectado com o negócio. Então, da minha parte é isso e a dica é, cara, aproveita essa situação que, por um lado, é ruim, mais por outro, pode ajudar a você a se capacitar e conseguir novas habilidades. É, e aproveita, mais uma vez, aproveita esse tempo antes do que você levaria para fazer num treinamento, você levaria seis meses, um ano para fazer, eu acho que agora você vai ter um tempo a mais para fazer isso de uma forma intensiva. então intensifica isso porque o que você levaria um ano para adquirir de conhecimento você vai conseguir adquirir aí nessas próximas duas ou três semanas se você se programar, é claro, não vou te falar para ficar em casa trancado estudando porque você tem família e tal, e tem que ficar com a família e tem que dar uma atenção para a família, é claro, você está dentro de casa, mas usa uma parte desse tempo para isso, para se capacitar para quando o mercado, e quando a gente fala adquirir habilidades, é adquirir habilidades que o mercado já tem uma demanda, então mesmo, eu já percebo que mesmo com esse tipo de problema que a gente está tendo, a demanda continua por profissionais em cloud, então a empresa que eu falei, ontem, ontem, o cara falou, cara, a gente vai fazer uma entrevista remoto e já vai contratar o cara para trabalhar home office mesmo porque a gente já precisa de gente, então, enquanto o resto do mercado está parado, o nosso mercado ele está crescendo, está evoluindo, vários alunos tiveram várias oportunidades também agora com esse problema que a gente teve, então a gente vê onde está crescendo o mercado de tecnologia e se agarrar nessas oportunidades para quando tudo isso passar a gente ter melhorado e ter conseguido evoluir e ter passado por isso de uma forma positiva. Fechou? Então é isso, galera. Valeu. Esse foi mais um podcast Bora para a Cloud e vai estar disponível aí nas principais plataformas de computação em nuvem, Spotify, fala outras aí, Leandro. Várias, da Apple, várias plataformas aí e no YouTube, no Instagram, youtube.com.br cloudtreinamentos e no Instagram, arroba comunidade cloud. Fechou? Isso aí. Valeu, galera. Até o próximo podcast. Valeu, Leandro. Falou, Leandro. Cuida aí e a gente se fala no próximo podcast. Também, não vai para a rua. Valeu. Fique em casa. Valeu.